É... Fazendo uma meio que releitura Acho que é a primeira vez que a gente vai fazer isso Vamos ver se vai dar certo Já que não tem batucada, a gente Improvisava aí os pulps de carrom Bora Da lua Quer saber Tudo tem um porquê Tô legal Quero mais é viver Antes só Do que ser infeliz Sei que vou Encontrar Diretrês Pro meu coração Vai balançar Enquanto eu não, enquanto eu vou curtir na vida Enquanto eu não, enquanto eu vou tirando onda Enquanto eu não, enquanto eu vou vejando em boca Enquanto eu não, enquanto eu vou badalando Enquanto eu não, enquanto eu vou bagoteando Enquanto eu não, enquanto eu sou da boemia No Guereguere, balança, vai! Guereguere, 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 Guereguere Da lua Guereguere, 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 Guereguere As Nova Metrô com o Júnior Belo Tá aí, vamos bater palmas, que isso!